Se tinha uma coisa que eu não imaginava que acontecia nessa temporada é a quantidade de mensagens que eu tô recebendo. Pô, Tiago, você que entende um pouco mais de tática, pô, Tiago, você que tá trabalhando aí no dia a dia do clube, você tem alguma esperança que o time não seja rebaixado? E, cara, eu oficialmente acredito que a realidade do Atlético hoje é brigar contra o rebaixamento. Eu falei isso no vídeo mais cedo, eu falei isso na análise pré-jogo, então não tem nem como falar que as pessoas preocupadas com o rebaixamento estão delirando. A questão é que é um ano que apontava pra um outro lado, né? Um ano que apontava muito mais por brigas por títulos, e eu acho que se o Atlético não tivesse se enrolado tanto no Campeonato Brasileiro, ele conseguiria estar mais confiante mentalmente, mais preparado e mais focado nas Copas, e a briga por título, ela realmente ainda pode acontecer, ainda mais se o Atlético consegue pontuar nas próximas rodadas, acho que, pelo menos na Copa Sul-Americana, se a gente focar semifinal, final, enfim, dá pra ser uma realidade. Mais um ano que eu acho que fica marcado por uma série de decepções, e eu tô entendendo que a decepção talvez seja o pior sentimento possível no futebol, né? Porque quando a gente fala em decepção, a gente fala de expectativa quebrada, a gente fala de frustração, a gente fala de tanta coisa ruim, que eu acho que o torcedor do Atlético teve que lidar ao longo da temporada, que criou um efeito quase que de repulsa em relação aos jogadores do atual elenco. Porque se você for parar pra pensar, eu tava até conversando isso com um amigo, esse meu amigo falou o seguinte, pô, mas o Atlético devia se esperar no Paulo Altuori, porque o Paulo Altuori, ele conseguia, assim, tirar a potência do jogo do adversário, matar o jogo pra que o Atlético saísse com a vitória. Eu falei, Zig, foi exatamente o que a gente fez, cara. A gente ficou 70 minutos sem tomar susto, 75, 80, e a gente desmorona do nada. Então, assim, é um Atlético muito frustrante. É um Atlético que, porra, assim, dá pra entender o ranço do torcedor com absolutamente todos os jogadores. Porque não é um ranço técnico. É um ranço de postura. Não é um ranço, assim, esse cara, ele não sabe passar bola. É um ranço, ele é frouxo. Esse elenco do Atlético, ele fica marcado como um dos elencos mais frouxos da história recente do clube. E como a gente quer que o torcedor, ele compre o barulho desses caras? Eu acho que em algum momento, talvez, o torcedor, ele tenha que comprar o barulho do clube pra tentar salvar o clube do rebaixamento. Mas desses caras, é impossível. E se a gente já for pensar na temporada que vem, porque tá acabando o ano e acabando o ano é natural que a gente já pense na próxima temporada, eu acho que a gente vai, assim, ser obrigado a fazer uma reformulação, como falam nos esportes americanos, fazer um rebuild completo. E eu acho que, cara, assim, o torcedor, ele vai quase que exigir do clube essa reformulação. O torcedor, pra temporada que vem, não vai aguentar Eric, Christian, Kaique Rocha. O Thiago ainda é ídolo do clube. Eu acho que se você reforçar melhor o setor, dá pra pensar. Mas Madson, porra... Enfim, vários ali que eu acho que representam essa marca desse Atlético Bundão. E era pra ser diferente. Era pra ser um Atlético que jogasse bora. Era pra ser um Atlético que fizesse gols coletivos muito bonitos. Era pra fazer um Atlético que sabia atacar. Que tinha um jogo coletivo forte. Porque o Atlético, ele também entrega isso. Mas assim como nas partidas, o que acaba soando mais alto? O Atlético que joga um bonito futebol? O Atlético que sabe se impor? Ou um Atlético frágil, bundão, frouxo? Infelizmente, esse lado defensivo do Atlético e esse lado mental do Atlético, ele apaga o fato da gente não ter capacidade de ganhar os jogos, porque a nossa defesa é extremamente vulnerável. Apesar da gente jogar um bom futebol durante boa parte do jogo, apesar da gente construir bem, criar chance de perigo, fazer algo que a gente queria há muito tempo. Esse Atlético ofensivo era algo que a gente buscava há muito tempo. Um Atlético que a gente não viu com o Cuca, não viu com o Osório, não viu com o Filipão, não viu com o Turra, não viu... Sabe? A gente vê os gols do Atlético, vou até me inspirar na narração do Gustavo Villano, parece gol de videogame. De pé em pé o time vai construindo, de pé em pé o time vai chegando mais perto do gol adversário, tem processo, tem padrão. Só que não tem estabilidade emocional nem estabilidade defensiva. Então, por isso que eu acho que tanto tecnicamente quanto emocionalmente, a reconstrução de 25 tem que acontecer já em 2024. ou tem que começar a acontecer em 2024, principalmente por três jogadores, que eu acho que são jogadores que, ao natural, tem capacidade de assumir a posição de titular hoje no Atlético. Eu acho que eles não estão contando com tanto ranço por parte do torcedor e jogadores que eu acho que vão estar aí para a temporada que vem. O primeiro deles é o Mikael. Porque era para ser o Léo Link nessa posição. Era para ser o Léo Link o goleiro pós-Bento, era para ser o Léo Link o goleiro que substituiria a maior venda de um goleiro brasileiro na história. Mas o Léo não segurou o Rojão. Emocionalmente, o Léo não segurou o Rojão. E não é nem que o Léo seja um goleiro que não tenha capacidade técnica. Para mim, fica muito claro que o emocional do Léo impediu que ele fosse o goleiro que a gente esperava. Para mim, fica muito claro que o emocional do Léo fez o torcedor do Atlético perder toda a fé no Léo Link. E quando você perde a fé no jogador, não é tão fácil recuperar. Até porque o Léo não está fazendo partidas tão sólidas para recuperar a moral com o torcedor. O Léo vem fazendo partidas ou muito ruins ou ok. Não tem aquele jogo nosso. O último jogo acima da média do Léo foi contra o Bragantino que ele acaba tomando dois gols e falhando. Então, a entrada do Micael primeiro é para estancar uma ferida no sentido de o Atlético parar de tomar gols bobos. E o Micael assumiu uma posição que talvez se esperasse que era dele desde o início. O Léo tomou a frente ali. E agora o Micael volta com a possibilidade de ficar de vez no gol do Atlético e se justificar com um goleiro que todo mundo viu na base que era especial ao ponto de ser convocado para a seleção brasileira. O Micael é uma esperança o Micael atrai muita expectativa porque primeiro além de muito potencial o Micael precisa consertar um problema muito grande. O que acaba sendo um problema bem maior. Outro jogador o João Cruz um cara que a gente não cansa de elogiar aqui. Assim, o meio campo do ano que vem tem que começar pelo João Cruz. O João Cruz é um cara que te entrega tudo. O João Cruz é um cara que te entrega capacidade técnica de boas associações capacidade técnica de jogar entre linhas capacidade técnica de finalizar bem capacidade técnica de se conectar e construir se posicionar bem para receber a bola sabe jogar no vazio o João ele é um todo campista que eu não vou dizer que ele é completo porque ele só tem 18 anos mas um todo campista que já mostra muita coisa joga bem em diferentes funções então assim é um jogador que para mim hoje já seria titular canso de falar isso só que para a temporada que vem eu acho que a gente começa com um modelo de jogo que potencializa o João Cruz caso varia e fique óbvio e ele começando a temporada ganhando moral quem sabe até jogando campeonato paranaense o processo de amadurecimento do João ele pode fazer essa questão do teto aumentar ainda mais hoje o que o João entrega já é impressionante mas vocês já pensaram que o João Cruz pode ser ainda melhor é um negócio para ser levado em consideração e para terminar um cara que também seria titular para mim tanto o Micael quanto o João quanto o Julimar seriam titulares nesse Atlético para mim e é importante eu destacar a questão do Julimar porque é um jogador que perdeu espaço e aí vai uma crítica ao Varini no seu melhor momento e no momento que vem entregando até mais que o Canoab o Julimar perde espaço no momento que não era para ele perder espaço a força que ele tem a capacidade de ganhar duelos que ele tem a capacidade de criar situações que ele tem a versatilidade de buscar profundidade buscar centro as finalizações que em muitos momentos levam ao perigo a capacidade de gerar mais volume na área o Julimar hoje ele te oferece o que qualquer grande ponto te oferece só que é óbvio também precisa amadurecer e também precisa de minutagem o João vem tendo até mais minutagem que o Julimar acho um equívoco do Varine essa perda de minutos para o Julimar então assim se eu fosse o Martim eu já começaria a pensar em 25 sabendo que esses caras vão ser muito importantes em 24 sabendo que esses caras eles vão ser muito importantes talvez não tecnicamente mas para o astral que a torcida olha para o campo a moral que hoje por exemplo um Christian um Gabriel ou um Eric tem com a torcida e a moral que o João Cruz tem é completamente diferente hoje a moral que o Mikael tem e que o Leo Link tem é completamente diferente hoje a moral que o Nicão tem e que o Julimar tem é completamente diferente eu nunca imaginei ver isso depois do jogo contra o Vasco a torcida em peso pedindo o Julimar pedindo o Julimar pedindo o Julimar não é à toa né não é à toa vinha jogando muito bem enfim tamo junto é nóis que dê tudo certo hoje espero vocês daqui a pouco na live é de juego tamo junto é nóis é nóis é nóis é nóis